Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meilu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje, John Alanios? Exatamente, cara. John Alanios está aqui conosco hoje, porque nós temos que comentar aí, cara, sobre uma coisa que todo fã de Mortal Kombat, quando chega um personagem novo, quer saber. Onde esses personagens se encaixam dentro da história, cara? Sim, é um ponto muito importante na franquia Mortal Kombat, a gente sabe muito bem disso aí. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, com base nas biografias que foram liberadas dos personagens, entendeu? Então, esperem aí, porque tem algumas coisas bem interessantes aqui pra gente poder comentar, cara. Olha só, fiquem aí, hein? Mas antes de continuar, vocês já sabem muito bem disso aí. Peguem a sua faquinha, acertem esse like aí com força, se inscrevam aí no canal e usem o seu jato d'água pra poder bater nesse sininho aí. Você sabe que é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, entendeu? Acessem o nosso site, que é o Meelo.net, a nossa plataforma rocha de lives aí também, que tem muita gente lá dando uma força pra nós. Nós fazemos diversos reacts por lá, ao vivo, e gravações de vídeo também. E acessem também os nossos grupos do Telegram e do Discord. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. E só lembrando que tem BGS Day nesse final de semana, meus amigos, nos dias 10 e 11 de outubro, a partir das 15 horas aí, vai rolar uma super live com o tema 365 dias juntos, cara. Porque, como a gente já mencionou nos outros vídeos, era a época que a gente estaria lá presencialmente. Então eles vão fazer um evento totalmente especial com convidados, jogos e muito mais. Sigam a BGS nas redes dele aí no Face, Twitter, Insta, YouTube, pra não perder nada. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Eu vou trocar a nossa perspectiva de tela aqui, porque nós vamos nos basear em umas biografias que foram oficializadas no site do Mortal Kombat. Vamos aqui, beleza. E nós vamos começar, cara, pelo mais genérico, entendeu? Que a gente sabe muito bem que não tem nada a ver com a história do Mortal Kombat, mas que também é bastante interessante. Nós temos que tercer alguns comentários aqui, bem engraçados, eu diria. Começando com o nosso querido John Rambo. Eu vou ler aqui pra vocês na íntegra, ó. É um ex-soldado das Forças Especiais dos Estados Unidos, profundamente assombrado pelo tempo que passou no Vietnã. Ele é rude, agressivo e é conhecido por entrar sozinho em situações excepcionalmente perigosas. Rambo reativou suas habilidades de luta implacáveis para se infiltrar no universo do Mortal Kombat. É só o Rambo mesmo que faz umas coisas dessas, né, Alanius? É, exatamente, né? A gente tá até comentando antes da gravação. Eu li lá na biografia do Spawn, então assim, tipo, ele veio pra descer a porrada em todo mundo. Você chega pro Spawn e pergunta, Spawn, por que você veio pra descer a porrada? Você chega pro Rambo e pergunta, por que você veio? Ele fala, porque eu quis. Quis me infiltrar aqui, beleza? É o que a gente tava comentando. Depois do último filme do Rambo aí, né, que foi de fato o último, pelo que eu lembro deles anunciando aí, ele cansou. Falou, cara, tô cansado de lutar nas florestas, tô cansado de ficar usando .50 nesse soldadinho em fajuto aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pra um outro universo, entendeu? Exatamente. Eu vou usar minhas skills ou me infiltrar lá. Eu vou dar uma chegada ali naquele universo de Mortal Kombat, pra ver se esse povo aguenta minha .50, meu arco e flecha, minha faquinha. E como vocês podem notar aqui, meus amigos, só um detalhe aqui bem interessante com relação ao John Rumble que tá mostrando no site, nós vimos no trailer ele usando só a metralhadora característica que ele usa no filme, né? Aqui nós já podemos ver ele com a faca na mão, que inclusive teve uma screenshot liberada aí depois que a gente gravou o vídeo lá com as screens que soltamos ontem e tudo, mostrando ele utilizando essa faca no combate e o famoso arco e flecha que deve estar em uma das suas variações, né, Lance? Exatamente, e eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser a variação de porrada do Rambo, cara. Eu quero muito ver ele usando essa faquinha. A variação com beira, né, mano? Nossa, cara, eu acho que ele vai ter uma e eu acho que vai ser muito louco, sabe? Eu acho que ele vai bater mais que a Sonya, velho. Eu quero muito, cara, ver como é que vai ser o gameplay do Rambo. Espero que eles não demorem a lançar os trailers de gameplay dos personagens. E agora, Lain, nós vamos passar aqui para o segundo personagem desse pack, entendeu? Que é o nosso querido Rain, ou Chuva, para os íntimos, entendeu? Chuvisco. Chuvisco, exatamente. Isso daqui, meus amigos, esse é um Edeniano de respeito, eu vou falar com vocês, viu? Foda demais essa skin, cara. Tá bonito, mano. Tá bonito demais, inclusive o Alanis fez uma observação que eu não tinha percebido, cara. A máscara dele aqui no site do Mortal Kombat tá diferente da máscara apresentada no trailer e nas screenshots. Ou seja, a máscara é um gear. E além da máscara, só uma outra observação aqui, Alanis. O catar dele ali também, ó, tá diferente do trailer. Porque no trailer ele é mais arredondado, esse aqui não. Ele já é mais reto, mais pontudo. Ou seja, o catar também é outro gear. Ah, mas a gente já esperava que pudesse mudar. A gente já até comentou a respeito disso, né? E vamos lá então para a biografia do nosso querido Rain. Só lembrando, mano, que cada personagem do Mortal Kombat aqui, eles têm uma palavra que o define, né? O do Rain, vocês estão vendo aqui, que é position. É posição. E vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho, quando a gente lê isso aqui, e falar um pouquinho a respeito. O do Humble, que eu esqueci de comentar, é liberdade. Cara, tem liberdade para poder fazer qualquer coisa, até se infiltrar no lugar do Mortal Kombat. Então, né? Tendo crescido como um órfão, Rain se juntou ao exército de Edenia. Sua genialidade estratégica lhe rendeu uma promoção rápida, que também ele usou para poder tomar conhecimento depois, que ele é o filho bastardo do deus Argus, o protetor de Edenia. Armado com seu conhecimento de que é meio-deus, Rain luta por seu lugar no panteão de Edenia. Olha aí, Alanis. É, eu estava comentando com o Caio aqui, né? Eu super apoio a causa do Rain, porque se eu soubesse... De repente, aqui, eu, Alanis, eu descubro que eu sou meio-deus e estou sendo tratado como um manuzinho mequetrefe. Malandro, eu ia rodar a baiana, velho. Eu queria ver... Eu queria ver alguém me manter aqui na minha posição de humana. Imagina! O Alanis ia fazer chover naquele universo o tempo inteiro, rapaz. Ah, não vai dar meu lugar, velho. Vou causar dilúvio. Vou causar dilúvio. Quero ver. Vai ter relâmpago na bunda de todo mundo aqui. Muito bom. Mas é interessante, né, cara? Essa história do personagem aqui. Não tem muita novidade nesse caso aqui do Rain, entendeu? A gente estava até pesquisando um pouco o Book of Souls ali para poder relembrar a história. Nessas horas, a gente precisa do Max Viano, tá vendo aí, ó, Max? Pô, sacanagem. Mas a gente pode perceber que tem diferenças na linha clássica e na linha atual. Que nessa linha atual, eles deram uma alterada no plot dele para ele poder ter um pouco mais, assim... Ser um pouco mais significativo, digamos assim, né? Colocando ele como o filho bastado do Argus. Que aí ele tem uma posição bem mais, assim, privilegiada em Edenia, saca? Então isso aí é muito interessante. E se tiver um novo modo história que a gente ainda vai comentar em outro vídeo, vamos ver se eles vão explorar isso de alguma forma, né, Alanis? Exatamente. E uma coisa que deu para perceber é que eles não incluíram o plot do Mortal X. Sim. O que indica que esse Rain é o Rain do passado, ainda indo em busca da posição dele e tudo mais. E graças a Deus, porque aquele Rain do Mortal Kombat X ninguém merece. É um figurante com a skin feia pra caramba e que só serve pra apanhar. Exatamente, mano. E por fim, Alanis, mas não menos importante, nós temos aqui a nossa querida Melena, que eu tenho certeza que muita gente agora tá maravilhada, tá feliz, tipo assim, meu Deus, a minha Melena tá de volta, eu tô feliz, agora eu compro esse jogo, entendeu? É, os fãs da Melena tá só assim, ah. É, tá lambendo a televisão, assim, com ela aparecendo. E o da Melena, nós deixamos aqui por último, porque tem um ponto nessa descrição dela aqui da biografia que é bem interessante, vejam só. Melena é o produto dos experimentos de clonagem diabólica de Shenzung, uma mistura perfeita de ferocidade Tarkatan e graça atlética. Até aí, nenhuma novidade. Aí vem, Apresentada na linha do tempo por Crónica, Melena soube de seu trágico futuro. Seus inimigos agora devem se submeter ou morrer. Ou seja, essa Melena aqui é a Melena do passado. Obviamente, né? Não teria como ser a Melena do futuro, porque a Devorah, né? Deu aquele beijo matador ali, entendeu? Chocante. Exatamente. E charmoso que não sobrou nada da Melena no final. Mas é interessante eles citarem aqui que a Crónica fez ela tomar conhecimento do que aconteceu com ela no futuro. Tem um envolvimento aí. E por que eles estão citando a Crónica aqui, entende? Será que nesse novo modo história aí a Crónica se vier, né? Um novo modo história. A gente não tá afirmando nada aqui, não. Se vier um novo modo história, a Crónica deve aparecer novamente e incluí-la de alguma forma? Isso é interessante, cara. É uma coisa pra se pensar, hein? Uma coisa que dá pra concluir é o seguinte, essa Melena deve estar com sangue nos olhos, porque depois de ficar sabendo que morreu por causa de uma barata, eu ficaria com sangue nos olhos, entendeu? Porque vocês sabem o quanto eu gosto de barata. Quem assiste as lives sabe. Então, assim, o que dá pra perceber é que a Crónica tá manipulando a Melena, né? Ela sabe dos interesses da Melena, ela sabe da mente frágil da Melena e tá usando isso pra tirar proveito da força da Melena, né? Porque a Melena é um personagem forte, sim. O que dá pra perceber, em cima desse plot, é isso, né? E que ela deve estar muito loucaça, assim, né? Deve estar com sangue nos olhos ali, querendo pegar os caras que aprontaram pra ela. Ela vai atrás de Kotal Kahn, ela vai atrás de todo mundo ali, cara. Pois é, cara. E eu tenho certeza que os fãs de Melena estão malucos pra, se tiver um modo história, eles darem um jeito de colocar a Divor ali pra ela ter a vingança dela. Exatamente. Eu acho que isso vai acabar, no final das contas, acontecendo pra Netherrealm fazer uma justiça ali pra personagem e até mesmo agradar os fãs nesse sentido. Vamos ver. É, eu acho que deveria ter o team-up de Melena e Scorpion, entendeu? Nossa senhora. Os dois rebentando a Divor no meio, que aí ia ficar muita gente feliz. E nós que não tem nada a ver com a história ali, só ia ficar comendo a pipoca e curtindo a farra de vocês. Exatamente, cara. Bom, meus amigos, mas então é isso. Isso é tudo que a gente tinha pra poder comentar com vocês com relação à biografia desses personagens, que tá bem interessante aqui. A gente aproveitou o momento pra poder comentar algumas coisas a respeito deles ainda, pra poder fazer um complemento e tudo mais. Agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa biografia dos personagens aqui. Se pra vocês foi interessante principalmente essa parte da Melena. Se pra vocês isso aqui é um indicativo de que teremos sim o novo modo história, que ainda iremos falar em outro vídeo, entendeu? Aguardamos aí a opinião de cada um de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, você deu uma olhada pra cima esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E zip-pulls.